Se é um conjunto 3 e 2 lugares, você está querendo em vários tecidos ou uma mesa em ferro, fica à vontade. Espaço nobre aqui no Cristal Casa Shopping, esperando você para uma condição especial. Você vai dar uma passeada na loja e vai encontrar aquilo que você está querendo. Aquele conjunto 3 e 2, aquela mesa, aquele aparador, fica à vontade. Vem pra cá, vou te dar um exemplo de preço. Só um exemplo de preço, mas tem muita coisa aqui, tá? Esse conjunto aqui é um conjunto 3 e 2 lugares. Olha a variedade de tecido que você tem aqui. Prazo de entrega, 10 dias, tá? Tem alguns à pronta entrega. Vem até a loja, conversa com o pessoal. Só 8 parcelas de R$161,00. 8 parcelas de R$161,00. E tem outros pra você aqui. Espaço nobre dentro do Cristal Casa Shopping, esperando você. Pode ver que você não paga absolutamente nada no estacionamento. Fica à vontade, qualquer dúvida, dá uma ligadinha. 4368-6835, Espaço nobre. Vem correndo, não perca.